Cavaleiros do Forró No reino dos cavaleiros A rainha ordena Que tragam-lhe um amor Que tragam-lhe um rei Minha rainha Meu grande amor Nunca me deixe em solzinha O rei, meu senhor Eu sou o submisso Dos carinhos seus Eu sou seu petiço E quem te faz feliz sou eu Alô, Natal! Alô! Que eu vou conseguir Com vocês, Cavaleiros Inesquecíveis! Alô! Te amo, bracinho, bracinho Pra cima, pro lado, pro outro Vem! Vamos cantar Natal pra ela! Te amo mais que tudo Minha rainha Você já me falou Você é minha rainha Eu beijo quente e me afoga No lago do teu prazer Natal Mãozinha pra cima pra cantar pra nossa rainha Todo mundo, todo mundo Quero ouvir você! Minha rainha Meu grande amor Minha rainha Minha rainha Minha rainha Meu grande amor Eu sou o submisso Dos carinhos seus Eu sou seu petiço E quem te faz feliz sou eu Eu sou seu petiço E quem te faz feliz sou eu Uma salva de palmas pra nossa rainha Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus!